Virou tumulto a sessão da Câmara de Vereadores de Holândia. O presidente não colocou em votação, não leu, não colocou em discussão, não convocou suplentes. E o autor do pedido aqui presente e outras pessoas exigiram uma posição dos vereadores a respeito da violação do Decreto-Lei 201. E os vereadores estão aqui olhando para o público, suspenderam a sessão e não respondem. O Carlos Vendedor chegou a, inclusive, a sugerir a prisão de quem não cumpriu o Decreto-Lei 201. A seguir as imagens. O presidente e mais dois vereadores foram lá para a Secretaria suspender a sessão. Alguns vereadores ficaram aqui, mas não respondem. O público não responde o autor da denúncia, o delegado Lara. Vamos aguardar aqui a volta do presidente para sabermos se vai haver ou não prosseguimento da sessão. Obrigado. Obrigado.